Estamos começando mais um boletim a respeito da situação do coronavírus aqui em Santa Maria. Diante da suspensão das atividades do comércio e serviços essenciais, muitas dúvidas surgem a respeito do direito do consumidor. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o professor e advogado Vitor Hugo. Vitor Hugo, obrigado por estar aqui conosco, para trazer esclarecimentos para a população a respeito desse tema que causa muitas dúvidas nesse momento de pandemia. É importante esclarecer uma série de situações desde que foi declarada então a pandemia, desde que nós estamos envolvidos com essa questão do Covid-19, nós temos uma série de questões que estão repercutindo. Nós temos várias situações que já estão mudando a realidade, ainda nós temos situações futuras, situações incertas, o mundo jurídico de modo geral está sendo afetado e será afetado ainda mais e de forma bem pontual o direito do consumidor, como não poderia ser diferente, também tem sido afetado. Isso começou desde a primeira grande repercussão em torno do direito do consumidor, o direito do consumidor foi o próprio aumento de alguns produtos, o aumento do valor de venda de alguns produtos que se tornaram até então, não eram produtos essenciais diante da pandemia do Covid-19. nós temos aí a situação do álcool em gel, o uso de máscaras, são produtos que se tornaram essenciais e nós tivemos um aumento considerável e isso no direito do consumidor a gente pode pautar como em algumas situações, é claro, nós temos que verificar ao certo como tudo isso está acontecendo, mas nós tratamos isso como uma prática abusiva, um aumento injustificado do preço. Agora é preciso também ter cautela e saber quem aumentou esse valor. Eu tive contato com vários proprietários de farmácia aqui da cidade e eles me disseram que o valor não poderia ser menor na prateleira deles porque estava chegando com uma margem muito alta já do distribuidor. Então, quando nós falamos em responsabilizar alguém diante da venda, do aumento injustificado dos valores desse produto, interessante que nós façamos a análise da cadeia do fornecedor, nós temos aquele que é o fabricante, que é o produtor, nós temos aquele que é o distribuidor e nós temos aquele que é o comerciante. Muitas vezes, e é isso pelo menos dessas pessoas que fizeram contato comigo dá para perceber, não é o comerciante o responsável pelo aumento desse valor. Então, nós passamos por uma questão que ontem ainda conversava também com os meus alunos, que nós tivemos que mudar todo o sistema de ensino. Então, as nossas aulas presenciais na universidade são aulas que agora viraram aulas virtuais e ontem eu explicava isso. A base do direito do consumidor, Camila, é a vulnerabilidade. Sempre foi criada essa percepção de proteção do consumidor porque nós somos vulneráveis como consumidores. Nós somos o elo mais fraco como consumidores. E agora nós estamos diante de uma situação em que se reconhece uma vulnerabilidade agravada, uma vulnerabilidade potencializada, coisa que nunca nós tínhamos visto nessa perspectiva, nessa proporção. E é também que se dizer que se inaugura com isso uma vulnerabilidade que agora os fornecedores irão sentir. Porque estamos todos vulneráveis. Os consumidores mais vulneráveis do que nunca. E muitos fornecedores passam também a ser vulneráveis. Estamos com o seu comércio fechado. Estão dependendo de fornecedores que muitos não são da cidade. Eu, de forma a analisar essa situação, eu percebo, e isso é perceptível para muitos, nós iremos passar por uma crise como nunca. Nós teremos que reinventar nossos hábitos. E os nossos hábitos de consumo terão que ser reinventados. Então, eu falava da questão da vulnerabilidade, uma questão de direito consumidor bem pontual para esse momento. E ontem também fui procurado numa entrevista para falar sobre isso. Nós estamos ouvindo várias, e são notícias, estão tramitando várias medidas provisórias. E aí são normas jurídicas que estão sendo criadas nesse período, entre aspas, de exceção. E algumas orientações, inclusive, já surgiram para que esses serviços essenciais, a exemplo de energia elétrica, abastecimento de água, eles não terão, não acontecerá a suspensão desses serviços por conta da inadimplência. Agora, é importante que o consumidor fique muito atento. Não ter o corte da energia elétrica ou do fornecimento de água não implica que ele não vai ter que pagar essas tarifas, que ele não vai ter que pagar pelo uso desse serviço. O que está sendo subtenso é o corte, é a manutenção desse serviço, ela vai continuar, independente do consumidor pagar ou não. Ocorre que quem pode pagar, faça o pagamento. Até porque, quando tudo isso passar, nós teremos o fornecimento desses serviços essenciais, mas também aquilo que nós deixamos de pagar vai incidir juros. Então, é importante, dentro desse panorama, que o consumidor esteja atento, esteja consciente. É difícil, talvez, falar nisso em consciência nesse momento, mas nós teremos sempre abraçar a causa de forma conjunta. Nunca nós tivemos nenhuma perspectiva no futuro onde tenhamos que realmente unir esforços. e aqueles que sempre foram vulneráveis, como os consumidores, esses estão mais vulneráveis, como eu dizia há pouco. E agora nós temos um espaço de vulnerabilidade maior. São mais situações, são mais pessoas, são empresas também nessa condição. Professor, vamos tocar em algumas questões pontuais. Então, retomando lá o início da sua fala. No caso do consumidor encontrar produtos na prateleira com valores acima do cobrado no mercado, o caso do álcool gel, o caso do próprio sabonete, que também aumentou a procura, entre outros produtos. Como o consumidor deve agir? As orientações continuam sendo as mesmas. Porém, quais são as mesmas? O consumidor deve se dirigir às associações de defesa do consumidor. O consumidor deve fazer a denúncia no Cropom. O consumidor pode fazer o encaminhamento via Ministério Público. Esses são os instrumentos que nós temos. Agora, quando eu falo isso, eu tenho visto muitos posts, porque nós vivemos agora obrigatoriamente nesse espaço virtual. Então, é ali que as coisas estão sendo alimentadas. E eu tenho visto muitas manifestações. Faça sua denúncia ao Procon. Mas aí é importante também fazer uma análise. O que o Procon fará nesse período? As fiscalizações do Procon não estão na rua. Pelo motivo muito óbvio. O serviço do Procon, um serviço que em muitas cidades está funcionando em formato de plantão, em home office, mas além de atender uma ligação, além de se fazer um registro, nesse momento é extremamente difícil ter uma operação em ordem prática. Então, quero também fazer uma orientação aos consumidores. O Ministério da Justiça disponibiliza uma plataforma online que se chama consumidor.gov. Então, até depois se a gente puder divulgar isso, é www.consumidor.gov.br Essa plataforma, o consumidor vai acessar utilizando do seu e-mail e de uma senha que ele cria no momento e lá ele registra a reclamação. Eu não vejo, ainda que todos os outros espaços, Ministério Público, Procon, associações, sejam os espaços legítimos, eu não vejo hoje nenhum outro espaço para que se faça o registro de tudo isso do que no consumidor.gov. Hoje é o nosso espaço, aonde nós não iremos sair de casa e aonde se registra então uma reclamação para que os órgãos futuramente possam tomar algumas medidas mais drásticas porque a atual situação exige esse comportamento. Professor, e no caso dos boletos, por exemplo, pessoas mais idosas, pessoas que não têm acesso ao aplicativo do banco e não conseguem realizar seus pagamentos, até mesmo carnês de lojas, que as lojas estão fechadas e não há o que fazer nesse momento. Nesse período de recessão, de pandemia, de quarentena, esses juros são cobrados se a pessoa não tem a oportunidade de pagar o boleto? Como é que funciona isso? Camila, essa orientação já existe no próprio pódio de defesa do consumidor no seguinte sentido. Aqueles fornecedores que não tenham instrumentos para que seja feito o pagamento facilitado, seja pela internet e é um instrumento que nós temos atualmente, eles vão ter que criar espaços para isso. porque hoje o consumidor não está saindo de casa para fazer o pagamento por uma questão de determinação. Ele não pode fazer isso. Então, eu vejo que vários são... Acho que inclusive nós vemos... A regra é que vários são os estabelecimentos, as instituições que já possuem uma forma de pagamento que seja via online. E aquelas que não possuem, elas terão que criar. Ou seja, o consumidor é obrigado a pagar, cumprir os seus compromissos. Porém, quando o fornecedor não dá a ele condições para que isso aconteça, nós podemos sim falar de uma possibilidade de não se cobrar juros em razão disso. No caso das viagens já programadas, assim, o consumidor adquiriu uma viagem com uma certa antecedência. Agora, a gente sabe que as fronteiras estão fechadas. Não é recomendável que ninguém viaje, inclusive permaneça em casa. Mas está tendo dificuldade para contatar a sua operadora. Não consegue pelo call center porque as linhas estão congestionadas. Como é que deve agir? Tem algum meio que possa acessar para que essa viagem seja reembolsada ou mesmo transferida? Foi criada e já está em vigência a medida provisória que regulamenta a questão em torno da aviação aérea. Tem várias orientações no sentido para as companhias aéreas, para as administrações de aeroportos e também relativa à remarcação de passagem que contempla os consumidores. A determinação, por meio da medida provisória, é que os consumidores poderão remarcar as passagens já agendadas e aí eles terão prazo de 12 meses para reagendar, para reorganizar. E nesse período, esse reagendamento, não tem qualquer custo ao consumidor. Não tem nenhuma tarifa, não tem nenhuma taxa de multa. O consumidor, então, não cumpre o... Até também pela uma questão muito óbvia, né? Ele não cumpre o contrato, ele não executa o contrato, ele não realiza a viagem, porém, ele tem que fazer a remarcação. E se não remarcar de forma imediata, ele tem 12 meses para utilizar esse serviço. E o que alterou também a medida provisória, é que antes as datas de remarcação, as discussões em torno das viagens, o consumidor tinha um prazo a contar da data em que ele comprava a passagem. Agora ele tem 12 meses a contar da data em que ele teria a viagem. E uma questão também que muda, que de certa forma atinge o consumidor um ponto negativo, mas porém, na minha opinião, é uma questão também lógica para contemplar todo o mercado de consumo. O consumidor que desistir e não remarcar a viagem e queira o dinheiro de volta, as companhias aéreas também terão 12 meses para fazer a devolução desse valor. Em até 12 meses. Certo. Professor, no início aqui do seu depoimento, o senhor falou um pouquinho sobre os direitos básicos do consumidor, né? Só para reforçar essa questão dos serviços básicos de fornecimento de água, de luz, né? O senhor já falou que não vai ser cortado, né? Mas qual é o prazo que o consumidor tem para pagar essas contas? No caso de pessoas autônomas que nesse período acabam ficando sem trabalhar, né? Não acharam alguma outra alternativa de renda e realmente não tem como pagar, né? O ideal, o senhor ressaltou no início, é que sejam pagas essas contas. Mas no caso de quem não tem como pagar, qual é o prazo para que os serviços não sejam cortados, né? Serviços de água e luz, por exemplo. Camila, hoje nós não, em função das novas orientações, nós não temos nenhum prazo a pagar, né? O consumidor que é inadimplente, aquele que não pagou, ele não vai ter o corte, né? Se é nesse sentido a tua pergunta. Não tem um prazo para que ele possa pagar, porque ele não vai ter o serviço inoperante. Ele se mantém com o serviço mesmo que ele não pague, né? O que vai acontecer, na verdade, é que mesmo não pagando, que isso venha um mês, dois meses, três meses, nós temos aí, então, um débito. E sobre esse débito vai estar sendo gerado multa, juros. Ele vai arcar com isso também. Por enquanto, a orientação é essa, né? O do não corte. Agora, certamente, nos próximos dias e na medida que tudo isso se desenvolva, acredito que os estados, o governo federal, os municípios, cada um dentro da sua competência, terão que apresentar normativas, o direito vai ter um grande papel em torno disso, né? Que é de regulamentar a restabilização da ordem financeira das famílias, né? Você, como bem lembrou, nós falamos de consumidores, e é importante dizer isso, são pessoas de boa fé. Talvez o que aconteça na sequência sejam consumidores que não irão pagar o aluguel, porque eles não conseguem, né? Não irão pagar as suas contas de energia elétrica, porque não conseguem, mas daí tem um efeito cascata, né? É um círculo em torno disso. Porque quando são aquela... Eu posso alugar um imóvel, eu não consigo mais pagar pelo meu aluguel, mas o proprietário desse imóvel também depende do aluguel para a manutenção dele, né? E aí, é um processo bem complexo, é algo que... Ontem ainda conversava em uma reunião com um grupo de professores de direito consumidor, que são relativos a um tema que eu pesquiso, que é o endividamento dos consumidores. Nós estávamos bem otimistas, porque até então nós tínhamos um projeto de lei que a tendência fosse aprovada no Congresso nunca teve tão próximo disso acontecer quanto há três semanas atrás, que era um projeto para que tivesse toda uma prevenção e um cuidado com o consumidor superendividado. Hoje, nós podemos desenhar uma perspectiva futura completamente diferente do que já era um problema, né? Então, o caos que nós tínhamos é um caos com plus, é um caos a mais. Então, é uma situação a se repensar. Eu tenho visto aí que muitas são as previsões apocalípticas, muitas são as questões em ordem do que vai ser feito, mas qualquer coisa que a gente possa agora afirmar é imprudência, eu diria, para não falar o oportunismo. Eu acho que nós temos que esperar e é, de fato, um futuro incerto. Uma questão bem interessante que surgiu, inclusive entre algumas leituras, e eu acho que esse é um termo-chave, na teoria já se fala no que nós chamamos de economia do cuidado. O futuro vai exigir que nós tenhamos um processo econômico, sim, porque o mundo é movido em torno disso, mas que nós possamos analisar as consequências humanas dessa pandemia. E essa economia do cuidado, ela vai tomar a frente de cuidar do consumidor, cuidar do fornecedor, restabelecer o mercado de consumo num todo. Professor, agradecemos muito a sua presença aqui na TV Câmara, prestando esses valiosos esclarecimentos em tempos de crise. Eu agradeço a participação, me coloco à disposição, principalmente nesse período de quarentena, uma forma de contato, uma forma de chegar até as pessoas. Agradeço e continuo à disposição aqui para vocês e todos os ouvintes, aqueles que estão acompanhando e que possam, a partir de agora, também ter alguma informação por aqui também. Muito obrigado. Obrigado. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre os reflexos do coronavírus aqui em Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau.